Mecânica de meios contínuos é a ciência que estuda o movimento e a fluidez dos líquidos não-newtonianos ou líquidos não-líquidos. Como exemplo, nós temos a areia movediça, piscina de maisena. São fluidos dos quais, quando você exerce algum tipo de pressão, ele se solidifica, e quando você retira essa pressão, ele se torna um líquido novamente. Esse tipo de líquido, quando ele é exposto a algum tipo de variação sonora, do grave para o agudo, do médio para o grave, a diferença de intensidade auditiva causa alterações nesse fluido. E esse fluido reage fazendo formatos geométricos que não seguem um padrão definido. Foi nesse sentido que eu me baseei para construir a próxima coreografia. Com vocês, Mecânicas de meios contínuos. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.